E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? O vídeo de hoje é muito diferente do que eu costumo postar aqui, mas eu tô muito animada. Gente, o que que acontece? Daqui a pouco eu vou mostrar meu quarto aqui pra vocês. E como vocês sabem, assim, quem me acompanha no Instagram, quem me acompanha aqui também, eu não tenho uma estante de livros. Eu morava em São Paulo, antes da pandemia, e aí, quando começou a rolar a pandemia e tudo mais, eu vim pra Sorocaba, na casa dos meus pais. No decorrer do tempo, eu acabei devolvendo também meu apartamento lá de São Paulo, que ele era alugado. E agora eu tenho meu quarto aqui de volta, em Sorocaba. Só que ele tá, tipo, sem nenhuma coisa, assim, minha, basicamente, sabe? Tem minha cama, minha TV, mas só tem armários e, tipo, era como tava antes de... Quando eu morava em São Paulo, né? Então ele tá precisando de uma repaginada. E eu também não tenho uma estante. A única estante que eu tenho, assim, estante mesmo, é a que fica na sala, que eu gravo os meus vídeos lá. Vocês já devem conhecer, basicamente, porque eu só posto vídeo com aquele cenário. Mas isso vai mudar, porque a primeira mudança no meu quarto vai ser feita. E é uma estante nova. Eu tô muito animada. Eu queria muito agradecer a Belos, que é uma empresa de móveis planejados. O Ericlis também, que teve a ideia de fazer essa estante aqui em casa. E ela vai ser meu novo cenário, inclusive. Eu vou deixar todos os contatos deles aqui na descrição pra vocês. Vou deixar na tela aqui também, pra vocês entrarem, darem uma olhada. Eles são super profissionais e fazem coisas maravilhosas, inclusive, de móveis planejados. E eu tô mega animada pra essa estante. E é isso, gente. Vai deixando o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, me segue nas redes sociais, porque em breve, nesse vídeo, vocês vão conhecer a minha estante nova, ou seja, o meu cenário novo. Tô muito animada. Gente, meu Deus, tá animado. Olha quem tá ali, o Pedro. Vou filmar assim. O Ericlis veio aqui pra fazer as primeiras medidas pra minha estante, que vai ficar aqui no canto. Meu Deus, tem até laser, gente. Que coisa chique. Dá um oi, Ericlis. E aí, pessoal? Bom dia. Eu vou deixar todos... Olha aqui, gente. Esse é o primeiro, 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 primeiro esboço, né? E aí o Ericlis vai mandar depois pra gente os projetos. Eu mostro aqui pra vocês. E a minha estante vai ficar aqui. E vai ser o novo cenário do canal. Depois eu mostro pra vocês. A gente vai colocar uma coisa assim até o teto. Eu dou acompanhamento pra vocês aí, né? É. E eu vou mostrando pra vocês. Hoje é só a primeira visita aqui pra mostrar meu quarto, pra ver as medidas. E é isso. E é isso. Ah, e outra coisa. Eu vou deixar os contatos do Ericlis aqui embaixo pra vocês, caso vocês se interessem. Da Belos. Exatamente. Porque eles fazem móveis planejados, então... E assim que ficar pronta a minha estante, eu vou mostrar tudo aqui pra vocês nesse vlog. Minha mãe vai me matar com essa bagunça, gente. Então aqui tá sendo o meu escritório, mas é também a minha cama. Que ela fica logo aqui na entrada, tá vendo? Quer ver? A porta aqui. Aí... Ai, esse filtro da minha mãe vai me matar quando eu vou ver esse vídeo. Enfim. Ali fica a sacada, que eu já mostro pra vocês. Outro armário. Esse armarinho com a coisa de cama, essas coisas assim. E a minha TV fica aqui, ó. E aqui é logo a saída. E aqui fica a TV. O que mais que eu preciso mostrar? Mas vocês entendem? Não é só armário. Só armário aqui. E aí, aqui, ó, é a minha sacada. Dá pra ver tudo aqui. Bonitinho. Outro problema é que aqui faz muito barulho. Então, a gente já vai se preparar pra comprar primeiro, de imediato, espumas. Pra colocar aqui, pra eu poder gravar na minha estante sem problemas, pra poder o som não ir tanto. Mas a segunda opção vai ser comprar uma porta mesmo que abafa o som. Mas essa é pra uma opção, quando a gente guardar um pouco mais de dinheiro, porque eu que vou bancar tudo isso, que agora sou salariada. Mas enfim. Aí a minha estante, ela vai ficar aqui nesse canto, ó. Ela vai ser em L, mas um L meio arredondado ali na ponta. E ela vai pegar até aqui, mais ou menos, talvez, ó. Até a metade dessa segunda porta, eu acredito. E ela vai ser mais ligada... Ai, gente, tô muito ansiosa. Fico muito nervosa quando eu tô pensando nisso. Bom, a Belos, que tá fazendo essa estante pra mim, a gente fez uma parceria, né? Então, a estante tá sendo feita pela Belos e eu vou colocar todos os contatos deles aqui embaixo pra vocês. Deem uma olhadinha, porque vale a pena. E eu vou mostrar pra vocês agora que o Eric, ele já me mandou o primeiro projeto 3D da estante. Porque eles fazem isso, viu? Eles fazem um projeto 3D. Aí tem todo o catálogo lindo de madeiras e, tipo... Esqueci o nome do negócio que faz a estante. Mas do material que faz a estante, todas as cores que tem, sabe? E aí você pode escolher lá direitinho. Ai, uma beleza, sabe? Maravilhoso. E aí eu vou mostrar pra vocês o primeiro projeto 3D que ele mandou pra mim. E ele também fez umas combinações de cores, eu acho, na estante. Tem um branco diamante e um outro lá que eu escolhi, inclusive, que eu não lembro o nome agora. Ó, gente, tô aqui no projeto que o Eric me mandou. Ele me mandou essa, essa e essa. Pra eu escolher, tipo, os projetos 3D. E aí eu escolhi essa daqui, que acho que é a mesma que essa. E tá vendo que aqui, ó, entre eles ele é branco e aqui ele é de outra cor. Ele misturou com o branco, acho que vai ficar lindo. E aqui é um espaço que a gente deixou, tipo, pra colocar livros também ou colocar coisas mais de decoração, sabe? E aí ela tava muito pequenininha, assim, achei desse lado, dos outros dois lados. Aí eu pedi pra aumentar um pouco, pra ficar maior, né? Porque tem livro aqui, pra mais de metro, enfim. Aí eu deixei ela maior, tipo, pra poder... Cabe mais livros, né? E esse foi o primeiro projeto 3D. Aí ele me mandou um projeto que eu fiquei assim... Que, assim, às vezes a gente precisa ver tudo montadinho pra, né, ficar mais querendo as coisas. Aí ele me mandou esse projeto aqui, ó. Olha isso, gente! Eu não tô louca, não. Ele aumentou, né, aqui dos lados. E olha que lindo! Cheio de livro já ele colocou, tipo, tudo digitalmente, né? Esse castelo da Disney, já falei pra ele, eu vou ter que achar um castelo da Disney desse, Eric. Não tenho. Onde é que eu vou comprar? Eu só achei um do Lego agora, que eu fiquei procurando. E é, tipo, 3 mil reais o do Lego. Se alguém souber onde eu acho um castelo desse, me avisa. Porque eu vou ter que ter um castelo desse. Aí tem o Mickey, olha, colocou todas as coisas que eu gosto, assim, vários livros e tudo mais. Então, essa ficou como a ideia da estante. Meio que final, assim. Ele sempre faz isso, viu, gente? Se vocês forem lá, quiserem, sei lá, armário, guarda-roupa, painel de TV, ele sempre faz esse projeto 3D pra você já ter uma noção de como é que vai ficar, inclusive com as cores, entendeu? Gente, lembra que eu falei pra vocês que eu ia mostrar cada passo a passo da reforma aqui do quarto? Reforma, né? Até então a gente vai fazer só a estante e mudar um pouco as coisas do quarto. Vou mostrar pra vocês o que minha mãe fez enquanto eu tava na casa do Pedro lá em São Paulo. Olha isso. Já mudou tudo. Ela tirou aquele armário que tava ali. Já mudou a minha cama pra cá. Vocês lembram que ela era aqui, né? No começo do vídeo vocês já viram. Ela era aqui. A minha mãe colocou pra cá que ficou um dos guarda-roupas. Ela tirou aquele guarda-roupão que tava ali já. O espaço pra estante tá todo disponível ali, lindo. A gente ainda vai pintar o quarto. Ainda vai fazer, se Deus quiser, vai puxar um negócio de eletricidade aqui pra fazer um negócio bem legal na estante que eu já conto pra vocês. Espero que dê certo. Não sei se vai dar, mas enfim. Tô muito animada porque o Eric está chegando aqui com a minha estante. Eu não sei se eles vão montar hoje ou se eles vão deixar pro começo da semana. Hoje é sábado, né? Mas eu estou muito animada porque eles já estão vindo, a estante já vai estar aqui. Olha, gente, vou mostrar o meu quarto, tipo, mais aberto, assim. É minha cama. Que a gente vai mudar isso daqui também. Minha mãe vai fazer um negócio muito legal aqui. Depois eu gravo pra vocês. Aí vai ter um novo conjuntinho de cama, né? E aqui vai ter uma estante. Olha, tipo, como é alto ali. Eu nem sei se tá aparecendo lá atrás. Mas vai ser isso. Vai ser uma estante grandona pra eu gravar vídeos. Tô mais ansiosa. Gente, olha isso. Tô fazendo propaganda pra roupas. Mas tá tranquilo. Ó, já tá chegando as coisas. O Eric tá colocando. A gente teve que colocar minha cama virada. Até acho que ela tá meio torta. Pode ser que caia. Não sei. Enfim. Aí, olha isso. Olha até onde vai a estante. Ai, meu Deus. Eu tô muito animada. Eles estão trazendo as coisas. Ela vai ser meio a meio. Ela vai ser metade dessa cor. Tipo, assim, vai ser misturado, né? Vai ser metade dessa cor. Uma com bem escuro. E metade branco. Então eu tô mega animada, gente. Tá chegando as coisas. Depois eu... Eu falo pro Eric falar um pouco pra vocês também. Gente do céu. Acho que ele dá pra levantar ele um pouco, né? Eles estão aqui. Eles estão aqui. Olha que a questão aqui. O juiz dele é entrar com vocês. Gente, olha aí. Por isso que ele até foi levantar aqui. Meu Deus. Ele tinha que tirar a lâmpada. Meu Deus. Teve que tirar o lustre. Socorro. O negócio foi até o teste. Minha filha. Não, mas daí nós vamos deixar bonitinha, né? Não vai... Minha mãe já tá querendo colocar o quê? Cobertor. Sapato. Olha isso, gente. Sério. Ainda bem que aqui o quarto é grande. Olha aqui, gente. Não entra, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Tem essa parte e a outra. E olha como ela é toda... Vocês estão vendo? Ela é toda, tipo... Quebradinha, assim. Ai. Sério, eu vou chorar. E... Só que o que que acontece? Aqui é meio entruncado. Tá vendo? Aqui é o banheiro. O quarto do meu pai, da minha mãe. E aqui é o meu quarto. Só que aí... É... Ela não passa por assim, entruncado. Entendeu? E aí... Aqui ela cabe normalmente. Mas é que ela não tá passando. Não tem espaço pra ela passar. E aí é isso. Jesus, gente. Cá estou eu com a minha estante nova, gente, ó. Ela vai até lá em cima. Eu vou colocar aqui o negócio. Pra ver se vocês conseguem ver. Gente, eu achei que ela ficou linda também. Ela tem os pretos. Eu vou mostrar ela de perto pra vocês. Pra vocês verem mais ou menos o material que ela foi feita. Super... Tudo certinho, sabe? Bem resistente mesmo. Aí eles vieram montar aqui em casa. Gente, então. Minha estante ficou assim, ó. Tô vindo mais pra trás pra vocês verem. Ela ficou até o teto. Tá vendo? Bem grande mesmo. Aí lá ficou um espacinho. Eu acho que a gente foi colocar algumas luzes. Algumas coisas assim. Pra ficar bem claro lá em cima. E ainda não sei. Minha professora de piano falou que tem umas luzinhas. Que você... Na chapi que você cola assim. E ela ilumina o nicho, sabe? Mas ainda não parei pra ver isso. Ó. A madeira... Eu vou colocar na tela a cor dessa madeira, né? O modelo. Porque a gente escolheu. E esse daqui é branco diamante, se eu não me engano. E viram como mesclou? É branco. E essa é a cor. Porque eu acho que ele ficou menos pesado, sabe? Se fosse só da cor mais escura, eu acho que ia ficar um pouco mais pesado. E ó. Bem reforçado. Tem uns três dedos de madeira aqui. Bem feito mesmo. E é isso, gente. Eu escolhi que ela fosse assim. Tipo, um nicho e daí maiorzinho. Outro nicho e maiorzinho. Porque eu acho que deu uma dinâmica pra estante. Essa parte aqui é a parte que eu mais gostei. Na verdade eu gostei de tudo. Mas essa daqui eu gostei bastante. Porque ele dá bastante espaço. Dá pra colocar bastante coisa de decoração. E olha. Tipo, é um braço. Não sei se dá pra ver direito. Mas é um braço, sim. Essa parte. Então é bem grande. Tem até o chão também. Ficou bem grande. Bem legal. E é isso, gente. A estante ficou assim. Eu tô mega animada pra encher de livro. Pra encher de decoração. Pra gravar logo os vídeos do canal aqui. E é isso. Ai, tô animada. Tá toda pronta. Só falta arrumar os livros. Que vai ser num próximo vídeo no canal. Porque eu tenho que separar um dia. Tipo, no final de semana. Pra arrumar todos os livros. Eu vou, tipo, ter que separar o sábado inteiro. Ou o domingo inteiro pra fazer isso. Porque realmente é muita coisa pra arrumar. E aí eu vou... Eu vou gravar vídeo. Tá arrumando tudo. Vai ter book haul. Vai ter bookshelf. Vai ter book tudo. Então já se inscreve no canal pra não perder. Vai ter bookshelf. 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 Obrigado.